O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do nosso Muito Mais Saúde, um programa que está no ar desde a fundação da TV Zoom e que sempre leva para vocês notícias, informações sobre todas as áreas da saúde. Hoje nós vamos receber aqui com muito carinho uma pessoa da área da saúde, mas que não trabalha dentro do hospital, não trabalha em farmácias, pelo contrário, trabalha numa empresa que distribui medicamentos. E nós vamos saber como é que isso é, como é que é feito o funcionamento, porque se distribui medicamentos, nós usamos medicamentos, usamos certos, alguns usam errados. Enfim, vamos receber aqui o Lucas Ramos, que é um farmacêutico de profissão e que vai conversar conosco, comigo e com vocês sobre essas coisas, sobre o uso de remédios, o bom uso e o mau uso. E o que o mau uso pode fazer de mal e o bom uso pode fazer de bom, né? Ô Lucas, boa noite. É um prazer receber você. Estamos lá, você está se vendo, estamos bonitos, bem arrumados, né? Ô Lucas, a gente discute muito os jornais, as televisões, enfim, a gente vê muitos programas nas TVs de Friburgo, nas TVs do Rio e as pessoas discutem o uso abusivo de remédios, a automedicação que sempre é condenada no mundo todo, né? A não ser com certos pequenos produtos, às vezes uma dor de cabeça, você não vai querer que a pessoa vá a um hospital e perguntar se pode tomar. assim, não, melhora sim, porque aí pode ser um problema. Mas o que que você considera com a sua experiência de farmacêutico, o uso correto de um remédio? Como é que uma pessoa deve usar ou pode usar um remédio de maneira certa? Boa noite a todos, boa noite, doutor. Prazer muito grande estar aqui. O uso correto, né? O uso, conforme a gente diz que é o uso racional de medicamentos, a gente considera quando o medicamento, ele tá fazendo aquele efeito necessário quando a pessoa, o paciente, né? Tá tomando o medicamento pra patologia correta, no tempo correto, no período correto, muitas das vezes, o senhor sabe, o senhor é médico, muitas das vezes uma pessoa começa a fazer um tratamento e ele no meio do tratamento, ele entende que ele ficou bem, ele começou a se sentir bem. E ele para. E às vezes o tratamento é de 7 dias, 10 dias, 15 dias, e ele para aquele tratamento porque ele entende que já está melhor. Não. Isso vai ser o uso irracional de medicamento, porque ele tem um período a ser usado. A OMS diz, né? A Organização Mundial de Saúde diz que esses são os fatores pra que realmente seja o uso racional de medicamentos. Ou seja, ele tomar o medicamento no período correto, na dose correta, no tempo correto, e isso vai ter o efeito esperado do tratamento, né? Pra curar aquela patologia, aquela doença que ele tem. É verdade. Você falou coisas assim muito certas que eu concordo completamente. Tudo tem um tempo, não é? Sim. Tudo tem um tempo de uso. Você vê que a maioria dos antibióticos, e outros produtos, mas a maioria dos antibióticos, prescreve um período mínimo de 7 dias. Exatamente. Porque a maioria das doenças, ela cede completamente com os 7 dias. Mas muita gente diz, ah, esse remédio é caro. O doutor mandou tomar de 6 em 6 horas, que eu vou tomar de 12 em 12, eu vou tomar de 8 em 8, que aí dura mais tempo. Olha, né? O fator econômico é um fator que implica diretamente, hoje ainda, no tratamento das pessoas, por conta do custo do medicamento, né? A gente sabe que nem todos os medicamentos são acessíveis. A gente sabe que o governo tem os seus programas, né? O SUS tem que fornecer o medicamento, mas muitas das vezes, aquele paciente chega no posto, na farmácia, não tem. Então, não tem jeito. Ele tem que procurar farmácia privada, tem que procurar comprar. Não tem jeito. E o fator econômico das pessoas, né? A situação financeira, como no Brasil, né? Num todo, não está muito boa. Esse se torna também um dos fatores que faz com que a pessoa não faça o tratamento correto. Com certeza. Veja assim, a gente, muitas vezes, a gente ouve críticas aos programas de saúde do governo, mas o Brasil é um dos países do mundo em que há uma maior distribuição de medicamentos gratuitos e a gente é muito bem visto pelo mundo, pelos países, por exemplo. O SUS é um programa maravilhoso, né? Maravilhoso. Você vai na Suíça, não tem assim. Você vai nos Estados Unidos, não tem assim. Você vai em outros países, não tem. Porque é um programa que tem um custo altíssimo. Nós somos elogiadíssimos em programas de tratamento da AIDS. Sim, temos um... É um dos poucos países do mundo em que você tem o diagnóstico de graça no posto de saúde. Você recebe o medicamento de graça, o coquetel de graça. Enquanto você estiver doente a vida toda, é uma doença que não tem cura, tem controle. E o controle é excelente, né? Outro tratamento que a gente também pode citar, é o tratamento de tuberculose também. Sim. É um tratamento que hoje você... Você recebe toda a medicação gratuita. Exatamente. Diagnosticado você recebe gratuitamente, inclusive é feito todo o acompanhamento. Sim. Olha, nós temos o tratamento para o diabetes, temos o tratamento da hipertensão. Que são os dois principais aí hoje, né? São as duas doenças que mais agridem o cidadão. E tem, fora disso, tem doenças raras, que até o governo, não sei o que, que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. Agora eu não lembro. Você sabe se já foi decidido isso? Porque a gente, às vezes, gasta, esses dias eu estava vendo. Você gasta com um grupo de 800 pessoas que têm doenças raras, valores de milhões de reais, que com esse mesmo dinheiro você poderia atender a 50 mil pessoas. É uma situação delicada. Eu li há pouco tempo, o STF teve uma decisão com relação a alguns medicamentos cujo tratamento ainda não está comprovado. Não está padronizado e nem comprovado. Ele determinou que precisa, primeiro, que passe pela Anvisa, pelos testes, pela autorização da Anvisa. O que, por um lado, a gente vê que é bom, porque dá a qualidade, né? A Anvisa é o órgão regulador que faz todo esse acompanhamento, faz essa fiscalização. Por outro, atrapalha um pouco, porque a Anvisa ainda é muito burocrática. Hoje, para você registrar um medicamento, é uma demora muito grande. Então, assim, mas eu acredito que essa burocracia não é só nisso. É uma característica do Brasil, do governo do Brasil, né? Você vê que esses dias a gente estava vendo uma briga. Eu ouvi e vi algumas emissoras de TV dizendo que estava havendo uma briga. É porque o governo queria, há muitos anos, não sei quantos anos, estar esperando na Justiça, levar umas torres de alimentação de energia elétrica para esse estado, eu acho que é Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. E Roraima, até hoje, é dependente de uma usina venezuelana. E essa usina está parada, porque o país vizinho está numa crise que não tem. Então, nós somos obrigados a usar usinas à base de óleo diesel, caríssima, para alimentar um estado brasileiro. Aí perguntaram, mas por que vocês não levam linhas de transmissão, como levam para todos os cantos, para esse estado? Ah, porque tem que atravessar uma terra indígena. E aí o Instituto, não sei como é que é o nome, um Instituto de Direitos de Coisas Ambientais, de proteção ao indígena, não permite estar discutindo se pode, se não pode. Então, há países como os Estados Unidos, em que simplesmente o governo e a Suprema Corte entendem que certas coisas não podem ficar ao sabor de discussões, de teorias, não é? Pode, faz e pronto, resolve o problema. Sim. Aqui fica-se numa situação terrível. É um país muito burocrático ainda, não é? A gente tem um congresso muito complicado, com diversas reuniões, correntes. Mais partidos, talvez o país que tem a maior quantidade de partidos políticos do mundo são 39, os Estados Unidos são 3 ou 4. Não, dois que predominam, nós temos que nem opinam, né? Mas são coisas muito graves e isso sempre repercute em cima da população. Hoje, um senhor, que esqueci o nome dele, rapaz, ele é secretário da Previdência, é um homem muito inteligente, muito inteligente. E eu vi ele explicando, ele dizia, olha, o país hoje é um país que tem a maior dívida pública do mundo, a maior carga tributária do mundo. Como é que pode o país que arrecada de tudo, até no fósforo, na gasolina, no sapato, na farinha, no arroz, e tem a maior dívida? Que são coisas graves, né? Que se não mudar. Mas vamos voltar à nossa medicina, senão a gente se perde, né? Aqui as pessoas perguntam, Lucas, por que alguns medicamentos necessitam de receita? A pessoa sem receita dificilmente vai conseguir que um farmacêutico se arrisque a fornecer, sabendo que se aquilo for... Nem pode, né? É, não pode. Mas a gente sabe que algumas vezes alguém se atreve, fica até com pena. Eu entendo, de noite a pessoa chega, eu preciso disso, eu estou mal, estou com febre, não tenho receita, trago amanhã. E às vezes o farmacêutico, o balconista, cheio de boa intenção até, uma intenção cristã de ajudar, faz uma coisa errada, né? Sim. Você traz isso amanhã, senão eu posso ser punido. E realmente uma farmácia pode ser punida. Pode ser punida. Ela pode sofrer multa, ela pode sofrer uma infração ou até mesmo ser fechada. A caçação do seu alvará. Exatamente. Tanto também com o profissional. Ele pode ir para a ética e pode perder o seu registro. É, o senhor vendeu sem a receita e tal. E a gente entende, né, a situação do ser humano farmacêutico. O cara está lá 11 da noite, só tem aquela farmácia aberta, ele vê aquele pai com a criança no colo, que veio do posto de urgência, perdeu a receita. É o que a gente fala. O ideal é que realmente esse paciente, né, que está numa situação complicada, ele procure uma unidade de atendimento correta. Sim. Né? A gente sabe que a pessoa profissional especializada para diagnosticar é o médico. E nesse atendimento ele vai emitir a receita, se achar necessário, né? Se achar e às vezes receita, né? Porque muitas das vezes pode ser outra situação, né? Você acha que o que acontece muito hoje, ainda, na nossa cultura, é o caso assim. Ah, eu estou com um problema, vou conversar com minha vizinha. Minha vizinha fala, ah, eu dei isso para o meu filho e deu certo. Então, eu vou lá na farmácia, vou comprar também para dar para o meu filho. Então, essa cultura que a gente tem, né, que isso, na verdade, está propagando o uso irracional de medicamentos, porque no momento que você faz isso, aquele vizinho, às vezes, como você disse, né, numa intenção cristã, numa boa fé, querendo ajudar, pode realmente atrapalhar ali um diagnóstico. Prejudicar gravemente. 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 E, inclusive, protelar a solução de um problema, mascarar um diagnóstico. Exatamente. Porque a pessoa toma um medicamento, a fulana, eu tenho aqui em casa uma metade, meia caixa de um antibiótico aí, que o meu filho, como você disse, tomou, não resolveu, fomos ao médico, ele trocou por outro, mas eu tenho a caixa aqui quase cheia. Quem sabe você toma. Aí a pessoa toma, aquilo vai mascarar, vai mudar o quadro. Sim. A pessoa não melhora, melhora a metade. Vai no pronto-socorro, vai no posto de saúde, chega lá, doutor, eu acho que eu estou com isso. Não, você não tem febre, você não tem dor, você não tem tosse. Mas não fala, às vezes, que tomou aquele antibiótico. É um grave problema também. A gente, né, é muito importante hoje esse programa, porque a gente sabe a quantidade de pessoas que estão assistindo. Nunca deixe de falar para o seu médico qual o medicamento que você toma também, ou se você tomou um outro tipo de medicamento. Às vezes a pessoa vai numa consulta e ela esquece de falar que já toma uma medicação. Ou até fica com medo de falar, ou com vergonha, que tomou sem receita, isso pode acontecer. Pode, pode. É comum isso acontecer. E isso vai afetar o tratamento, vai afetar inclusive até o diagnóstico, né? É verdade. Ele vai usar das suas habilidades, do seu conhecimento, mas ele não tem uma bola de cristal para adivinhar o que aquele paciente pode ter. É verdade, Lucas, né? Então, meus amigos, como a gente está aqui conversando com o Lucas, que é um farmacêutico, muitas vezes o uso de certos remédios sem a receita, por isso que receita, por exemplo, para tranquilizantes, a não ser os fitoterápicos, eu acho que tem alguns, passifloras, alguma coisa que pode até ser vendido. Mas o ideal é que seja receitado. Mas tem alguns que são, que não precisam, não tem? Alguns, mas é. Um tranquilizante, suave, fitoterápicos, não sei se tem. O ideal é que seja prescrito. Prescrito. Por exemplo, os antibióticos, eles todos devem ser vendidos com receita. Eu hoje vejo, Lucas, certos antibióticos que até pouco tempo eram muito eficientes, muito eficazes, já não são tão eficazes. Tanto é que os laboratórios, quando você pede uma cultura, um teste de sensibilidade aos antibióticos, tem alguns que eles nem experimentam, já põe assim, não testado. Sim. Poxa, mas até uns anos atrás aquilo era uma maravilha. Aí o sujeito, você liga, fulano, você não testa isso por quê? Ah, porque já perdeu a sensibilidade. Usavam isso para dor de cabeça, para calo encravado. Há pouco tempo eu estava lendo uma matéria, não vou lembrar agora os dados concretos, os dados objetivos, mas estima-se um gasto enorme de milhões no futuro por conta do uso indiscriminado que foi, e ainda é, de antibióticos. A gente sabe aí hoje que os antibióticos não estão fazendo, como você mesmo disse, não estão fazendo os efeitos esperados quando eles foram criados, porque isso tem causado uma resistência muito grande. Pelo uso errado, né? Pelo uso errado. Se realmente aquele medicamento fosse usado corretamente, como a gente lá atrás no início a gente falou, para o diagnóstico correto, a patologia correta, pelo período correto, geralmente o antibiótico, sete dias, e isso traria sim um benefício. Agora, a gente sabe, eu já vi muitos casos de pessoas, ah, eu estou gripado, estou com a garganta inflamada, e ela conseguiu lá o antibiótico, e tomava o antibiótico, e muitas das vezes aquele problema de infecção de garganta que ele estava não era nem bacteriano, era viral, e ele tomou... 10 dias lá do antibiótico que alguém arranjou, e o antibiótico não tem função contra o vírus, né? Então, assim, é um uso muito indiscriminado, muito irracional, e isso vai trazer sérios problemas para a sociedade, por isso hoje que o antibiótico precisa dessa retenção de receita, antigamente não, se comprova, chegava na farmácia e levava, quer um amox, quer uma azitomicina, hoje não, hoje tem que ter a receita, e a vigilância cobra isso, né? Isso foi regulamentado pela Anvisa e as vigilâncias locais... É, se você receitou 20 caixas de um floxacino, ou de uma quemicetina, ou de uma ampicilina, você tem que ter as 10 receitas lá. Tem que ter, tem que ter, e esse é um trabalho da vigilância sanitária, né, cobrar a regulamentação da Anvisa, e é um trabalho que ainda precisa ser feito. A gente sabe que às vezes eles não têm pessoal suficiente para isso, correr... Quantas farmácias tem em Fuliburco? 60, 50? Eu acredito que sejam mais de 60, acredito que sejam em torno de 70 farmácias. Por aí, e eu acho até que é muita farmácia para pouca gente, porque tem uma regulamentação, né, um número de farmácias tem que ser proporcional à população ou não? Não, hoje não. Já houve, Maia? Já. Já houve casos de cidade ter que ter um limite, por exemplo, de espaço, né? Entre uma e outra. Entre uma e outra, não. Não, não. E até porque serve melhor a população. Sim, sim. No centro, onde todo mundo passa, é natural. A verdade é que a gente hoje, pelo menos o farmacêutico, né, o Conselho de Farmácia, o Conselho Federal de Farmácia, a gente tem lutado para que a farmácia não seja um comércio apenas, mas que ela seja um ambiente de saúde, um estabelecimento de saúde. Para ajudar, né? Para ajudar, porque se ela for somente comércio, ela só vai visar a questão financeira, lucro e não vai pensar no bem-estar do paciente. Então, é por isso que é tão importante, e a lei determina hoje, né, que é obrigatório enquanto a farmácia estiver aberta, ter um farmacêutico. Sim. Porque o farmacêutico, ele tem essa visão. Que o balconista simplesmente não tem, ele é só uma pessoa que vai... Colabora, coopera. E entrega, né? Exatamente, mas para cuidar mesmo do paciente, para dar aquela assistência farmacêutica, atenção, e ver aquela pessoa não como um simples cliente, e sim um paciente, é importante ter o farmacêutico, né, ali. Meus amigos, estamos aqui conversando com o farmacêutico Lucas Ramos, que não trabalha em farmácia, sobre alguns assuntos até interessantes, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Você tem perda auditiva? A AudioSerra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a AudioSerra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão e o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousado Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousado Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos aqui, meus amigos, conversando com o Lucas Ramos a respeito de uso, abuso de medicamentos, por que que uns tem que ter receita e outros não tem, né? Agora, alguns medicamentos, Lucas, precisam ter receita e outros não. Em princípio, assim, o que que a pessoa pode comprar de medicamento sem obrigatoriamente ter a receita médica? São os que a gente denomina como MIPs, né? Medicamentos isentos de prescrição. Seria um medicamento antitérmico, né? Um de pirona, um... Um A.S. Para dor de cabeça. Um paracetamol, né? Então, assim, não seriam todos os medicamentos. Mas, eu volto a reforçar, né? Na ausência da prescrição do médico, por mais que você vá a uma farmácia e não se sinta bem e queira comprar um medicamento que seja isento da prescrição, eu acho interessante... Tem a figura do farmacêutico. Exatamente. A gente tem a figura do farmacêutico que você pode trocar uma ideia, conversar e ser orientado. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar no sentido da automedicação. É um risco. A automedicação é muito perigosa. A gente sabe que, muitas das vezes, você quer se purar. Você quer melhorar. Mas, aquele medicamento pode causar um efeito que pode trazer um problema maior para você, mascarar, como a gente já disse. Então, assim, apesar de existirem esses medicamentos isentos de prescrição, não deixe de procurar o farmacêutico. A farmácia, ela é obrigada a ter um farmacêutico. Então, se a farmácia, se ela está funcionando, ela está com as portas abertas, o estabelecimento dela, você sabe que ela tem um farmacêutico. Se não tem, algo de estranho tem. Desconfie dessa farmácia. É, tem um problema. Tem um problema. Hoje, até aqui em Nova Friburgo, por exemplo, você roda as farmácias e a figura do farmacêutico tem mudado um pouco. Muitas das vezes, você vê o farmacêutico lá atrás, no escritório, escondido, só trabalhando internamente. Hoje, não. Hoje, você vê o farmacêutico ali na frente, no balcão. Não é que ele seja um balconista, não é isso. Não desmerecendo também os balconistas que ajudam também no trabalho. Mas ele está presente com, tendo contato direto com o paciente. Então, hoje você vê isso em Nova Friburgo, bastante acontecer. Isso é importante. Claro. Porque é o papel do farmacêutico instruir da assistência farmacêutica. Então, você vai observar como? Geralmente, o farmacêutico está vestido com jaleco. Então, é... Ele tem o título ali? Tem identificação farmacêutica. Tem identificação. E caso você não ache, peça, né? Peça alguém e troca uma ideia com ele antes de pedir algo. Eu sei que é comum, é cultural a gente... Estou com a dor de cabeça. Vou tomar uma parecida mal. Às vezes, aquela dor de cabeça está há quantos dias? O que está causando essa dor de cabeça? Então, o farmacêutico pode te ajudar e, muitas das vezes, ele pode eliminar algumas coisas e, se for o caso, só um remedinho para passar essa dor de cabeça. É. E, muitas vezes, o indivíduo tem dor de cabeça por problema de visual. Visual. Ele tem uma miopia, uma presbiopia, uma alteração no seu aparelho de visão que causa dor. Sim. E aí, ele vai tomar um remédio para dor de cabeça e vai ficar enrolando, protelando e a coisa vai piorando. Vai piorando. Muitas vezes, o indivíduo chega na farmácia e diz, é que você não tem um remédio para fome, não. Eu vivo com fome, isso não está errado. Não tem um remedinho para diminuir o apetite, né? Por quê? Ele pode estar diabético, descontrolado. Sim. Ele pode ter algum outro tipo de problema que gera fome, mas o diabete está associado. A pessoa diabética tem, às vezes, uma fome muito grande, sem saber por quê. Eu já tive experiência, apesar de não trabalhar diretamente como farmácia, a gente conhece muita gente e acaba que as pessoas procuram a gente no momento de necessidade. tinha um amigo e ele me procurou e falou, Lucas, meu pai, não sei o que está acontecendo com ele, acho que ele precisa de uma vitamina. Você tem uma vitamina para me indicar? Eu falei, mas o que está acontecendo com o seu pai? Meu pai está urinando demais e está emagrecendo muito. Ele está muito ansioso e urina muito, emagreceu uns 10 quilos aí nesse último mês. Eu falei, você já fez algum exame de sangue, né? Já levou algum mês? Não. Eu falei, seu pai, não vou dizer que ele está, né? Eu não poderia dar o diagnóstico, mas tudo indica que ele está com diabetes. Então, ele fez o exame, exatamente isso. Então, quer dizer, se você pega ali e dá uma vitamina, vitamina C, vitamina D, um complexo de vitamina, não ia resolver o problema. O velhinho vai continuar emagrecendo. Exatamente, o problema dele era outro. Então, assim, essa troca de informação é muito importante. É. Agora, uma coisa que a gente discute muito é por que que os antibióticos de uns anos para cá passaram a ter uma exigência de receita, né? Sim. Você mesmo disse que um tempo você chegava na farmácia, ah, você tem um remédio para isso, a minha companheira está tendo um corrimento vaginal, ou eu estou com uma dor na urina, eu vou urinar, queima, dói, ou meu filho está tossindo com febre, ou mamãe, ou papai, né? E isso é uma infecção, uma pneumonia, se você tem algum antigo. Houve uma época em que se você, o próprio balconista, não era exigido, inclusive, a presença do farmacêutico. Sim, não era exigido. Quanto tempo para cá que passou a ser exigido, Lucas? Tem ideia? Olha, a lei 13.021, se eu não me engano, ela foi em 2017, já é uma exigência, já há bastante tempo, né? Mas essa lei veio para afirmar, ela coloca a farmácia como estabelecimento de saúde e determina que o farmacêutico, que a todo momento que ela estiver, ela tem que estar aberta. Tem que ter o farmacêutico presente. E isso é importante a gente frisar, por quê? Eu acho que a gente observa, por exemplo, a gente tem mania muito de cobrar quando é no setor privado. Ah, o cara abriu uma farmácia, tem que ter o farmacêutico. Mas a gente também deve cobrar do poder público. Principalmente, né? Que deveria ser a referência, o exemplo. Até porque são eles que cobram, né? Eles que cobram. Então, assim, nos hospitais, por exemplo, né? A gente, hoje, o medicamento deveria ser dispensado somente pelo farmacêutico. Nos postos de saúde, então, a exigência do farmacêutico, como ele passa, ele deixa de ser um cojuvante e vira o protagonista, né? Quanto à relação dos medicamentos. A gente sabe que uma atenção boa em saúde é quando é multidisciplinar, né? Você tem um médico, você tem um enfermeiro, você tem o farmacêutico. Tem o dentista, o psicólogo. Então, aí, realmente, você tem uma saúde de qualidade. Então, quem é o responsável, quem tem o poder sobre as drogas é o farmacêutico. Ele que vai saber mesmo o que realmente precisa, o que realmente tem que ser feito, como pode ser usado, né? A medicina veio mostrando, ao longo do tempo, que o uso errado de um antibiótico não cura a pessoa e faz com que as bactérias que deveriam ser destruídas pelo antibiótico não são. E elas são muito espertas. Não sei se elas têm uma inteligência como a nossa, provável que não. Mas elas não são tolas. Elas transmitem a resistência àquele antibiótico que foi mal usado para a geração de bactérias que vêm depois dela. Então, você, de repente, tem uma medicação que você está usando e não tem resultado. A pessoa continua com mal-estar, febril, estado geral caindo, nível de consciência caindo. Você pode atalar o termômetro, está 38, 39, mas está tomando o antibiótico. Está tomando o antibiótico errado, ou a dose errada. Então, a gente que é médico, não, você está tomando e não melhorou, com dois dias vamos trocar, vamos parar, vamos ver. Então, esse mau uso do medicamento estava fazendo com que surgissem bactérias chamadas superbactérias. Sim. É um negócio gravíssimo, né? Hoje estão sendo estudadas essas superbactérias, elas estão sendo estudadas e, assim, é o grande risco, né? Que realmente assusta quando se trata da questão de bactéria, porque os antibióticos parece que eles não fazem efeito. Olha, há pacientes que a gente interna em hospital e eles têm que ficar no isolamento. Por quê? São pacientes portadores de bactérias que nós chamamos de resistentes a multi-antibióticos. Então, tem algum antibiótico, geralmente um ou dois, que não são vendidos na farmácia. Eles são para uso exclusivo, hospitalaria. Não é para uso assim, chegou, vai usar. Não. A gente usa de rotina. Não melhorou, aí você deixa aquele antibiótico para a última saída. Sim. Isso é um antibiótico, geralmente de uso venoso, porque se aquele não resolver, a pessoa vai morrer até. Por isso é que a gente combate. Olha, você tem mania de antibiótico, né? Você vai ao médico toda semana, olha, mas o doutor já te receitou isso aqui. Ah, mas eu não estou achando que é bom. Você vai num outro médico, não fala que foi no anterior. Porque acha que ele não foi bem sucedido. É, aí fica quieto. Ah, doutor, eu estou assim, assim, você tomou o rosto, não tomei, não. Você engana o médico, inclusive. Ele aí receita um outro. Porque você chega, não, isso aqui uma vez eu tomei, passei mal, me deu uma reação. O médico preocupado, você passou mal com ele. Ih, doutor, passei. Bom, então vamos receitar outro. No fim, você já tomou quase tudo que existe. Que mudam os nomes, mas o sal básico é o mesmo. Sim. O nome de fantasia muda. Aí você se candidata você mesmo a ser um paciente que não há mais remédio que sirva para você, né? Isso é comum. É um crime, né? Que a pessoa faz com ela. Mas por que eu acredito que isso aconteça ainda? Eu acho uma falta de conscientização. A gente tem uma falta de conscientização. Falta de educação, no sentido assim, de conscientização. Não agora falando mal do Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que é um sistema bom, mas precisa de aperfeiçoamento. Mas a gente sabe que a demanda é muito grande. Nossa Senhora. Então, às vezes, um médico, ele não consegue atender com plenitude o que ele precisa ali no ambulatório. Então, isso traz transtornos porque ele não consegue explicar melhor, falar sobre o problema, explicar a receita. Mas se a gente, por exemplo, nessa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, e as pessoas assistindo... De educar, de informar. Exatamente. Educar as pessoas e que elas tenham coragem, não tenham medo. Está na consulta, questiona o médico, quer entender essa receita, quer saber o porquê. Acredito que o médico está ali para gerar saúde, para ajudar. Você, às vezes, durante muitos anos, Lucas, eu dirigi uma unidade de saúde do município. Não me lembro, mas foram alguns anos. E eu, às vezes, ficava impressionado com a quantidade de pessoas que chegavam já de manhã. E eu me perguntava, será que toda essa gente está doente? Será que toda essa gente precisaria ter vindo aqui? Será que haveria como fazer uma forma de selecionar quem verdadeiramente está doente ou quem verdadeiramente acha que está? Porque a pessoa não sabe, ela acha. Então, há uma procura brutal pelo serviço de saúde. E aí, o serviço, às vezes, deixa de atender quem realmente estava doente porque ele é ocupado por pessoas que não precisariam, de repente, ir lá. Parece ser uma carência muito grande. Às vezes, parece que a pessoa precisa de um psicólogo, né, do que um médico. E não de um médico. É muito comum a gente, às vezes, ver acontecer erros. O sujeito está ali atendendo na linha de frente, num pronto-socorro. Então, vem dez pessoas com dor muscular na altura do peito. Ele examina, não vê nada, atende remédio, passa um analgésico, um anti-inflamatório, enfim. Aí, o décimo primeiro está infartando, mas vem com a mesma dor. Ele, naquele bolo, ele imagina a mesma coisa, o sujeito vai embora infartado e morre em casa. Sim, a gente já ouviu casos sobre isso e você observa, às vezes, que realmente não foi nem negligência. Mas, às vezes, por esgotamento. É o esgotamento, né, o cansaço do profissional. Exatamente, por esgotamento. Lucas, eles estão avisando que estamos terminando esse segundo bloco. Então, vamos deixar para encerrar a nossa conversa depois do intervalo. Até já. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Uma das dúvidas mais comuns no consultório odontológico é o que fazer quando um dente fratura na boca. Está comendo um alimento, o dente quebrou. O que eu vou fazer? Calma. Não se desespere. Com a tecnologia que nós temos na mão hoje, o Serec, nós conseguimos em uma hora de atendimento restaurar o seu dente. Estamos aí de volta com o terceiro e último bloco do Muito Mais Saúde dessa semana. Conversando com o Lucas Ramos, que é um farmacêutico que trabalha numa distribuidora de medicamento. Não dentro de uma farmácia, né? Agora, Lucas, a gente sabe quem são os profissionais capacitados a orientar o uso racional de medicamentos. São os farmacêuticos, são os médicos que têm estudo e formação para isso. O médico tem uma formação mais voltada diretamente à saúde, o farmacêutico tem uma formação voltada mais ao conhecimento dos medicamentos, das fórmulas, né? E do seu uso. Agora, é importante que a pessoa não faça uso sem formar-se. Imagina uma pessoa que sofra de dor de estômago, não fale que é no estômago, dor na barriga, e chegue numa farmácia, compra um ar. Você tem anti-inflamatório? Tem. E sem se orientar com farmácia, qual é o melhor, o bom? O bom é esse aqui, mas ele é bem caro. Esse aqui é mais em conta, é muito bom também. Ah, então você me vê uma caixinha. O cara leva a caixinha com uma gastrite absurda, o estômago em feridas. Vai aumentar. Toma e começa a sangrar pelo intestino, pela boca. Ué, mas eu tomei. São coisas básicas, né? Que o sujeito está com uma suspeita dessas viroses que estão aí, a mais comum é a dengue. Então, ele vai tomar um acetil salicílico, vai piorar. Piorar. Mas se ele tiver que sangrar, ele vai à dengue hemorrágica, piora. Ele não poderia usar aquilo. Então, são coisas terríveis que a gente vê, né? Realmente, a gente observa que se o paciente não vai à consulta, não faz esse tratamento correto, e não troca essa ideia, não questiona o farmacêutico, ele só pode sofrer com isso. Realmente, esse exemplo do estômago foi muito bom que você deu. É porque eu já vi gente me dizer, doutor... Pessoas que estão sentindo dores, né? Eu tenho que fazer uma dieta, eu não sei. Olha, agora eu tenho até que parar de tomar café, porque meu estômago está horrível. Eu nem durmo de dor. Mas como e tal? Ei, eu estou com inflamação no estômago. Me falaram que esse anti-inflamatório, meu amigo, isso vai arrebentar, vai abrir um buraco. E assim, é importante a gente... Até, né, a gente veio para esse assunto, e é importante a gente falar por quê. Outras pessoas usam de outra forma errada também. A gente sabe que eu já vi várias pessoas que falam, resolvi meu problema de estômago. É, resolveu? O que você fez? Foi no médico? Não. Tomo todo dia o meu prazoalzinho de manhã e estou tranquilo. Não fez uma endoscopia, não viu se... Não sabe nem o que tem. Não sabe o que tem muito. Eu já vi casos da pessoa ter a bactéria, a Gapilore, quer dizer, tem o tratamento, tem a medicação. Ela só vai descobrir se ela fizer a endoscopia com o médico, com o gasto, né? Ela precisa ir no médico especialista. E fica protelando e fica toda a vida usando aquela medicação. Aquilo não vai ser eficiente, que ela não vai resolver, ela vai amenizar só, ou mascarar, né, como a gente comentou, e não vai curar. E às vezes ele tem uma bactéria, tem algo que poderia ser diagnosticado com o exame, né, por exemplo. É, e esses medicamentos todos, eles têm também muita contraindicação. Sim. Por exemplo, há pouco tempo atrás, eu vi uma senhora, me procurou no consultório, e por acaso, por acaso, a gente comentou, ela comentou, que estava usando um determinado antidepressivo. Aí eu falei, qual que a senhora usa? Aí ela tirou a caixinha da bolsa, aí esse aqui. Um antidepressivo comum, se está aloprando esses da vida aí. E eu falei, ah, bom, a senhora está tomando isso há quanto tempo? Ah, já deve ter uns dois meses. Aí eu falei, olha, a senhora já leu a bula da sua pílula, ou a bula disso aí? Ele pode interferir na ação do anticoncepcional nos receptores cerebrais, porque eles vão agir no mesmo lugar. E a senhora pode engravidar. É mesmo. Eu já vi pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, e mesmo avisadas pelo médico, elas não sabiam, esquecem, né? Sim. Que a pílula não faz efeito, ou faz meio efeito, tem que ser injetável. Ou aquele adesivo cutâneo, né? E aí eu já vi gente que fez bariátrica e engravidou sem querer engravidar. Doutor, mas toma a pílula direitinho. Aí eu falei, o seu médico deve ter te dado um cartãozinho, um papelzinho, coisas que você não pode fazer depois de operar. Por quê? Você não absorve o anticoncepcional, o antibiótico, tudo muda, né? Olha, eu conheço, na verdade, o uso errado da medicação é um perigo, né? Eu tenho uma amiga que, sempre quando ela ia tomar anticoncepcional, eu falava com ela. Toma anticoncepcional com, no mínimo, 250 ml de água. Ah, Lucas, mas é um comprimido tão pequenininho, eu boto na boca e... É, muita gente, a maioria faz isso. E ela tomava correto e ficou grávida. Aí ela fala que eu joguei praga, né? Comigo. Você jogou praga, mas depois que nasceu o filho, aí é só alegria, né? Mas, na época, ela brincava muito comigo. É outra forma errada que as pessoas têm de achar que tem que tomar o medicamento com leite. E o leite... Isso, o medicamento, ele foi feito, ele é feito para ser tomado com água. Tem gente que toma com cerveja, com Coca-Cola. Com Coca-Cola, no mínimo, 250 ml de água. Então, ele... É uma diferença muito grande você tomar com pouca água e tomar com, no mínimo, 250 ml. Com certeza. É o pico dele, a... Muda tudo. Tudo, completamente. A fisiologia do organismo para absorver. Agora, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Vamos falar um pouquinho dos genéricos. Muita gente pergunta, doutor, se na farmácia tiver o farmacêutico, disse, olha, a pessoa fala, olha, esse remédio é muito caro, 150 reais, puxa, eu vou voltar no doutor, porque está muito caro. O farmacêutico, diz, olha, tem o genérico dele que é bem mais em conta e é o mesmo produto. Ele tem o mesmo efeito biológico, é testado. E muita gente tem ainda a desconfiança do similar, do genérico. É, o que acontece? O genérico agora, né, fez 20 anos, inclusive, que está no mercado. É uma conquista do povo, da população, com certeza. Porque o genérico, o que difere o genérico do medicamento de referência, né? O genérico, na verdade, ele passa pelos mesmos testes que o medicamento de referência, né? Teste de biodisponibilidade, bioequivalência, que comprovam a sua eficácia e comprova que ele tem a mesma funcionalidade que o outro medicamento. É o bioequivalente, ele tem o mesmo valor. Exatamente. Então, a pessoa, às vezes, quer trocar, quer fazer a troca? Primeira coisa, o que é ideal? O ideal hoje é que os médicos, na hora de prescrever, que eles prescrevam pelo princípio ativo, né? Até para que possa ser feito esse intercâmbio. E você pode trocar o medicamento de referência pelo genérico, sim. É interessante? Sim, porque muitas das vezes vai custear, vai melhorar. E a gente sabe hoje da dificuldade financeira das pessoas. E vai permitir que a pessoa compre toda a prescrição. Toda a prescrição. Às vezes você prescreve quatro medicamentos e a pessoa vê lá, mas é muito caro, então só vou comprar esses dois. Só, aí acha que vai levar só o mais importante. Eu coloco na receita o nome do produto, que eu tenho, assim, mais afinidade, mas no final da receita eu quase sempre coloco. Se necessário, substituir pelo genérico. Porque as pessoas não podem comprar. Não pode. Você oferece, ah, esse genérico é 80, o oficial é 200. E é muita diferença. É muita diferença, é claro. E a pessoa vai ser contemplada com o tratamento. Sim. Ela vai poder comprar a prescrição. Você passou quatro remédios, ela ia só comprar dois. Sim. O farmacêutico, com bom senso, olha, eu sei que é caro, mas aqui tem o genérico que vai fazer. E o seu doutor botou aqui que pode trocar. Agora, o que é importante também a população de casa saber, né? Quando for comprar o genérico, lembre-se, na embalagem do genérico, tem um G grandão de genérico. Bem grande, G. Não tem como errar, né? Não tem como errar. Então, tem um G grandão ali, escrito lei 9787. Então, tem toda a identificação visual do remédio genérico. E ele só é colocado à venda na farmácia porque ele foi testado. E nos testes, os farmacêuticos lá dos laboratórios, não, ele tem o mesmo efeito. Sim, foi aprovado pela Anvisa. Foi aprovado. Todos os testes passaram. Então, se ele pode ser trocado é porque, realmente, ele foi feito todos os testes, ele está comprovado a sua eficácia. Porque você vê, existem produtos famosos de marca, caríssimos. Caríssimos. Esses dias, eu vi uma senhora, me perguntou, ela foi ao consultório e me mostrou, o rapaz da farmácia botou os nomes. Ora, a pergunta, ele botou o nome do oficial e o preço do lado e botou dois genéricos com o preço. Era metade do preço. Eu falei, não, a senhora pode falar que ele pode trocar para a senhora, sem problema. A criação do genérico trouxe uma economia. Foi uma benção, né? Os genéricos começaram a ser produzidos na Índia, se não me engano, aquela demanda tão grande lá, né? Foi a maneira que aquela população, que o governo encontrou de atender aquela gente. E o Brasil caiu como uma luva, né? Porque ainda temos uma população pobre, de baixa renda e realmente trouxe acessibilidade a essas pessoas, né? Uma pergunta que não tem nada a ver com remédio, mas uma curiosidade minha. Uma farmácia vende mais o quê? Medicamentos ou a procura é mais por shampoo, coisa de beleza, esmalte, que as mulheres adoram essas coisas, né? Eu vejo elas na farmácia e eu falo, será que estão todas doentes? Realmente a farmácia, como é um ambiente de saúde, mas também de estética, né? Que pega essa parte. O foco da farmácia é sim o medicamento, mas você tendo... Do lado, às vezes, você vê tanta coisa que não é medicamento. Tanta coisa, né? Que não é, e é para a higiene pessoal e tudo mais. Tudo vai depender, acredito eu, daquele... Da pessoa, né? E do local que a farmácia é, né? Do local que ela está, né? No grande centro, na periferia, né? Então isso também vai interferir. Mas o objetivo da farmácia em si é a medicação. É a medicação, é. Agora, uma coisa assim, uma forma, por exemplo, você falou, né? Tomar com água ou leite é importante. Tem pessoas que achando que estão protegendo o seu estômago... Tomam com leite. Tomam medicamento com leite, mas o leite é uma substância alcalina. Sim, que inclusive pode... Mudar? Mudar. A forma? Ou simplesmente... Anular. Anular o efeito do medicamento. Isso a gente... Isso é uma questão cultural. A minha avó e parentes falavam, não, antibiótico você tem que tomar com leite. Com leite para forrar o seu estômago. É, não... E forrar o estômago, não faz... Essa foi boa. Essa é a expressão. Não faz mal, não deixa fazer mal o estômago. É verdade. Então, assim, na verdade, é uma questão cultural, falta de informação. Mas prejudica, atrapalha. Então, hoje, é importante que o médico, na hora, quando ele prescrever o medicamento, e o farmacêutico, no momento da dispensação... Ele avisa. Então, que ele avise. Porque tem gente que não entende isso. Eu já vi pessoas me perguntarem, olha aqui, doutor, eu, às vezes, tenho que tomar a pílula, e eu estou numa festinha, no lugar, pode tomar com Coca-Cola ou com um golinho de cerveja. Eu digo, não faça isso, minha filha. Isso tem que ser com água. Principalmente com álcool, né? Com álcool. A interação com álcool. E a Coca-Cola, com aquele gás carbônico todo que tem ali, o gás é um negócio muito ácido. Ele acidifica o pH, muda tudo. O medicamento é o que eu falei. Ele foi feito para ser tomado com água. Deve todos os seus estudos, é para ser feito para tomar com água. Meus amigos, eu agradeço muito aqui a visita do Lucas, que é um farmacêutico, e veio colaborar conosco para discutir, para que vocês assistam, os problemas dos medicamentos. Lucas, agradeço muito a sua boa vontade de vir aqui, depois de um dia de trabalho, né? Que a gente grava o programa aqui à noite. E eu queria, então, que você se despedisse dos telespectadores para a gente, então, encerrar. Sim. Eu quero agradecer a todos, principalmente ao senhor. É. A pessoa, um médico tão renomado aqui no município, né? Em toda a região. É muito importante esse programa, porque realmente traz informação para as pessoas. Ajuda muito, né? Ajuda muito aos telespectadores, que eles possam entender e conhecer mais, né? Sobre saúde. E quero dizer a você que qualquer dúvida, procure um farmacêutico. Não deixe de tomar um medicamento sem conversar com o seu farmacêutico. Trate o seu farmacêutico como um amigo. Traga ele como um amigo. Ele está ali para te orientar, para te ajudar, né? Depois de uma boa consulta médica, às vezes você vai num bom médico, uma boa consulta, faz exames. E você, na hora de finalizar o tratamento, se você não tem uma boa pessoa que te faça um acompanhamento, realmente vai atrapalhar tudo. Então, procure. Na dúvida, não tome a medicação, né? Então, isso é muito importante. Você vai estar colaborando com a sua saúde. Meus amigos, agradeço a atenção de vocês. Uma semana com saúde e paz. E até breve. Este e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto